Oi, meninas e meninos. Olá, gurias e guris. Tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com a Duda, Eduarda, França. Vou deixar o YouTube dela aqui. Convidei ela para gravar lá, porque fiquei muito feliz. Adorei. Fiquei muito feliz também. Obrigada. A Manu está ali, eu só vindo agora, eu só espiando. Louca para ser maquiada também. Então é isso. Espero muito que vocês gostem de vídeos. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E se é novo, se inscreva aqui no canal e também vai lá no canal da Duda conferir. E a Manu está aqui, gente. Estou na maquiada. Quer aparecer? Não, olha aqui a cara dela. Olha a sombra. Esse batom é todo repocado. Então é isso, gente. Vamos lá para o vídeo. Vou começar pela pele. Então vou limpar a pele da Duda com a água micelar da L'Oreal. Com o algodãozinho. Ó, gente. Vou vir com o fix da MAC. Para hidratar. E saber que tem que fixar, que ela vai sair. É uma festa. Só que não. Nem me fala, né? Eu, com essa maquiagem maravilhosa, vou ficar em casa. Uma segunda-feira, né? Vamos sempre jantar, né? Vamos ver, né? É bem... Eu vou para ir para o coitado mesmo. Vamos comer uma macia carbonara. Não. Vou usar esse hidratante facial da Nível Nutritivo. A Duda ia pedir um bolo para mim e ela não pediu. Ia pedir um bolo de brigadeiro para ela. Eu só ia olhar para o bolo. Eu sou viciada no doce. Sério? Eu gosto muito do doce. Ah, então. Olha aí, ó. A gente tinha que passar mal, né, gente? Vamos ver se ela não vai estar boa para maquiar. Vai, vai estar. Mas você está super bem para quem estava passando mal. É que, né? Gatorade, o soro. Você se recuperou, né? Não, e eu dormi bastante de tarde. É a melhor coisa é dormir, porque daí o corpo recupera. Vou vir com esse hidratante da região dos olhos. Esse é o Fast Response da MAC. Tu usa hidratante de óleo? Não. Não. É importante para quê, tu acha? Eu gosto. É, porque assim, geralmente, é que eu tenho muita linha fina. Eu acho muito molinha essa parte de linha. E daí, tipo, é onde vai mais produto. Eu tenho muito olheira, então eu tenho que colocar muito produto. Um corretivo de alta cobertura, tem que colocar pó. E mesmo assim, marca. E eu sinto com hidratante, não marca tanto. Olha só. E é da MAC? Esse é da MAC, o Fast Response. Porque a gente compra hidratante facial e esquece da região onde vai mais produto. É verdade. Vou usar o MC20 Estúdio Fix com o pincelzinho Kabuki. Esse é o F18 da Dye Makeup. Vou usar o corretivo da MAC E. Essa é a cor Ivory. Aqui nas logueiras. Dei uma diluída, tá, gente? Não tô usando ele puro, 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 não. Por que que tu dá diluída? Porque esse corretivo, ele é bem pastoso. Aí ele fica muito pesado e gruda o pó e parece um reboquinho. Passa o dedo assim, vai sempre próspero, tá? Entendi. Aí eu vou vir com esse corretivo que é da Duda. Nossa, ele é bem cremoso, né? É, ele é bem bom. Esse aqui da Urban Decay Naked Skin Color Neutral. Neutral. Uhum. Tudo bem bom. Nossa, ele desliza bem. Uhum. Eu gosto bem. Nunca tinha usado. É? Eu gosto. Aí eu vim com a esponjinha, dando batidinhas pra esse parece produto. Vou vim com esse pó, que é o Sweet Peach, não, Peach Perfect. Da Tio Faces. Eu gosto da Acentedade, ele é bem fininho. Ai, não conheço isso. É isso, tem um cheirão de pêssego. É? Todo mundo gosta de pêssego, né? É praia de pêssego, pode pôr. E todo mundo que eu gravei vídeo, eu fiz experimentar ele. Tipo, falei assim, pega assim, bota na língua, só não vou comer. Ai, eu não minto o pó. Você vai sentir o... O cheirinho. Eu não vou fazer tu comer o pó. Ah, que cheirinho bom mesmo. Ó, gente, vou depositar com a esponjinha. Ah, muito bom. Bom, não é gostoso? Ah, não sei quem não gosta de pêssego. É. Passou a língua aí, deu. Nem um gostinho na boca. Tá gostinho, bom. Aí, ó, gente, vai vir todo o pó. Agora eu vou fazer o contorno em pó. Vou usar esse contorno da Bruna Tavares, que é o Glow Sugar. Pincelzinho chanfradinho, também é da Bruna. Por que me parece? A minha pola tá fina nesses. E vou contornar aqui, ó. Tu geralmente faz contorno cremoso, só em pó mesmo? Só em pó. Sim. Cremoso só quando, tipo, ah, vou numa, sei lá, num evento. E quando eu tenho tempo também de me maquiar. Vou fazer um mini vídeo. É, é isso. Eu gosto daquele Match Master da... Da Maki. Ah, eu gostei. Ah, é muito bom. É um bastão, assim. Ah, sei. Que eu acho que eles até usam, não sei se é só pra corretir. Sei lá. Não sei como é. Eu sei que uma vez eu fui fazer um curso da Maki, e a maquiadora falou, nossa, tu usa pra isso. Nunca tinha visto e tal. Que é um bastão aqui. Agora eles lançaram o... Isso, lançaram o novo. Aham. Vou vim com esse blush, que é o Check Beats da MAC. Ele tem uma leve cintilância, tipo, é muito bonito. É muito bonito. Ah, mas as dinhas, ó, a carinha assim... Hum, hum, hum. Hum, hum. Um sorrisinho aqui, um sorrisinho falso. Vamos ver com essa palhetinha que eu comprei de ontem. Da Aprilécia com a Katarina Hill. Gostei bastante, brilha bem iluminadora, gente. Não precisa economizar. Já vamos. Aí eu vou passar ele aqui. Tô usando essa corzinha aqui, ó, gente. Tu gosta iluminador? Amo. Acho bem lindo. Passar um pouquinho na boca, no nariz. Aí. Uau. Feita nesta pele. Agora vamos para os olhos. Vou preencher a sua necelha com esse quartetinho da Nath Capelo. Vou vim com esse tomzinho aqui. Sem muito mistério, gente. Vou preencher dentro do desenho que a Duda tem. Ela já tem micro, então? Hum, hum. Isso eu vou realçar. Aí eu vou recortar com o corretivo. Pra deixar mais certinho embaixo do somzinho. Vou aplicar esse corretivo em toda a pálpebra móvel e fixa. Que duro. Só um olho. Só pra ver. Pra catar. Vou passar aqui desse outro lado também. Vou passar esse gelzinho de sobrancelha aqui. Eu vou vim com essa sombrinha aqui. Ó, gente. Vou molhar ela com o fixe da paleta da Arruda. Fazer uma make mais rosinha. Então. Vou aplicar aqui na entradinha do olho. Com um pincelzinho de aplicação de sombra mesmo. Aí, gente. Eu vou vim com esse tom aqui. Que é um gelzinho mais queimadinho. Bem aqui no meinho, ó. Vou depositar com um pincelzinho de esfumar. Esse aqui é o IK54. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Ó, gente. Vou depositar com batidinhas. E depois eu venho esfumando. Vou vim com esse tom de marrom aqui, gente. Aí eu vou colocar ele aqui no cantinho externo. E vou esfumar. Fazer um degrander. Eu vou fazer uma basezinha aqui, gente. Bem fininha. Essa canetinha, ela é da Sigma. Eu vou experimentar esses cílios aqui. Que é da Kylie. J Hair Fake. Ah, é fake? É, número 13. Se foi 20 reais, eu acho que isso não é. Ah, com certeza. Como assim, tu já colou? Rápido assim. Tu não espera pra ela secar? Essa cola, ela é bem boa. Ela já tem liga. Nossa, amei. É da Atenia Paris? Não sei se tu já ouviu falar. Não. Não. Muito boa. Só que essa é sem latex. Porque eu tinha comprado com latex. Hum. Ela me dando alergia. Ah, olha só. Vou dar uma leve alongada. Vou vir com esse tom aqui, ó. Vou dar uma alongadinha aqui. Já tenho o olho curto, né? Aí. Eu gosto dessa lombada. Com a longa às vezes? Uhum. Tu pegou um tom mais claro? Sim. Hum. Ah, eu quero saber todas as... Peguei aquele... Os taikers. Que eu apliquei no meio, que no canto externo foi um marrom, né? Ah, sim. Pra fazer a transição. É, daí no canto externo foi um rosê. Daí eu tô alongando com rosê. Hum. Que às vezes tá alongando com um marrom, que é muito escuro. Sim. É. Passar rímel só pra juntar aqui os cílios. Natural com postiço. Uma apertadinha aqui no início. Tá alongando com a minha. Hum. Que linda essa maquiagem. Tem que ir lá pra eu poder apelhar uma maquiagem e tem que ir lá pra mim. Mas eu tô angela. Mas eu tô angela. Mas eu tô angela. Aí, gente, eu vou vim com esse tom aqui. Pra fazer embaixo do olho, tá? Vou aplicar a sombra cintilante também aqui na entradinha, ó. Passar a máscara de cílios. Vou passar um BT Gloss. Esse é o Sandra. Que ele fica na mesma vibe da make. E aí, Saini? Preparado para os carões? Aham. Agora eu tenho que me encarar aqui a modelo. Encarnar a modelo. É isso, gente. Essa foi a make. Gostou? Amei. Amei de paixão. Quero agora só ir pra Santo Ângelo lá. Pra ver a Porto Alegre. Eu vou fazer a gente jantar. Isso. A próxima vez tem que ter alguma coisa, né? Então tá melhor, deu pra poder jantar. Isso. Combinado. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o Insta da Duda pra vocês. O YouTube também. No box de informação. A lista dos produtos. É isso. Um beijo. Beijo. Até mais. Tchau.